Jamal Hill Como vocês puderam ver, não tivemos uma encarada Das mais amistosas O Jamal Hill partiu pra dentro Do Johnny Walker Que também não se intimidou E ó, falou ali em inglês Amanhã, é amanhã E olha meus amigos, dois nocauteadores Dois caras que pegam pesado pra caramba Duas das mãos mais poderosas Da categoria, até 93 quilos Com ambos aí motivados Pra arrancar a cabeça Um do outro Na boa, não tem Como ser luta ruim Pelo amor de Deus, Johnny Walker Tu já fez uma das piores lutas Da história do Ultimate Aquela luta contra o Thiago Marreto Onde todos nós esperávamos Um nocaute de um dos dois E não tivemos absolutamente nada Além de encarada De ambos, porra, você não vai fazer isso De novo não, meu irmão Pela energia que eu vi de vocês dois aí Eu acho que vai dar bom Pra nós fãs aí E essa luta que é a principal Do UFC Fight Night Vegas De amanhã Não tende a durar Em os cinco rounds Acredito que acabará Em no máximo dois Porque são caras Que pegam pesado Como eu falei O Walker não tem queixo Dos melhores E ninguém tem queixo Pra segurar A mão do brasileiro Por isso que eu volto A reafirmar aqui O Walker Favorito pra essa luta Acho ele muito mais talentoso Muito mais rápido E muito mais poderoso Aí que o americano Resta saber qual Walker Nós vamos encontrar Aquele de antes Do Corey Anderson Ou o Walker de depois Sem confiança Sem desenvoltura Eu aposto que vamos encontrar O Walker De antes Do Corey Anderson E você Qual a sua aposta Você acha que o Walker Volta com tudo aí Contra o Jamar Raul Hill Ou não Acha que ele vai continuar Na fase ruim E vai acabar sendo Nocauteado Pelo americano Não deixe de opinar Aqui embaixo No campo de comentário Se inscreva Se ainda não for inscrito Deixa o like Pra dar aquela moral Tamo junto Valeu E até mais E até mais